Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo de produtinhos acabados Eu tinha gravado esse vídeo no mês passado, eu falei assim, ah que legal, já deu pra acumular bastante aqui em um mês Eu acho que, não que eu prometa pra vocês que eu vou trazer todos os meses, porque tem mês que as vezes, tipo, tem um shampoo aqui de quase um litro Acho que é quase um litro, e que calhou de acabar agora, né? Mas ele tá, tô usando ele desde novembro Então, conforme for juntando, né, acumulando mais produtos, eu trago pra vocês, mas já acumulei bastante pra trazer um vídeo agora em maio, tá bom? Então, espero muito que vocês gostem, deixa um like no vídeo se você gosta desse tipo de vídeo E se inscreve aqui no canal, a gente tá rumo a 90 mil inscritos, se você já for inscrito Se puder compartilhar esse vídeo com alguém que você gosta, hein, um familiar, um amigo, uma amiga, fico muito agradecida, tá? Gente, vou pegando aqui bem aleatório, antes eu separava shampoo, make, não sei o que Mas eu vou pegando bem aleatório dessa vez pra gente ir, enfim, ir conhecendo aí Lembrando também que é um vídeo que eu trago produtos que eu acabei, ou que as vezes eu não consegui acabar Eu acho que aqui, eu não olhei os produtos antes, tá? Eu só realmente peguei a sacolinha Eu acho que não tem produtos que eu não consegui usar, tá certo? Mas, as vezes, quando tem produto que, assim, nossa, eu não consigo mais usar Eu também trago pra esse tipo de vídeo, aconteceu no último vídeo de produtinhos acabados, tá? Vamos lá, gente! Finalizei aqui com mais um desse sabonete líquido pras mãos de Bath & Body Works Eu gosto muito dessa marca, eu amo os sabonetes deles Eu acho que, assim, várias vezes já apareceram por aqui, né? Os sabonetes deles, esse aqui, esse pump deles, é aquele que sai em espuminha Inclusive, a Natura fez no kit do Dia dos Namorados, de Macadamia Um sabonete desse, mas, assim, desde quando o ciclo abriu pra mim Ele tava esgotado, eu acabei não comprando, nem sei se voltou, tá certo? Deixa eu só virar aqui um pouquinho É, mas é a mesma mecânica Quando tem esse pump aqui, ele sai em espuminha Geralmente, o sabonete é até mais líquido Esse aqui, gente, é o Lavender Cloud Eu comprei no ano passado Eu fui pros Estados Unidos E tava lá em Santa Mônica, a gente foi num shopping Eu conheci A fragrância dele é muito gostosa Quando você sente assim, ó Fala, ai, que cheiro frutado, gostoso Fresquinho, sabe? Mas, ao usar, eu percebi que ele tem um negocinho ali de calone Que é aquela nota que lembra um pouquinho Cheiro de clara de ovo, né? É uma nota que eu sou médio sensível, sabe? Eu sinto um pouco, mas não é algo que me incomode muito Mas aqui, como esses tipos de frascos duram muito Eles rendem meses e meses Tipo, meses talvez não É que geralmente, o que eu faço, gente? Como rende muito, eu vou Eu uso até a metade, paro Pego outro Uso até a metade Paro Pego outro Uso até a metade Porque se eu usar diretão, acaba enjoando até Porque ele dura bastante Então, em seguida, eu não consigo Dar um tempo pra vocês, assim, sabe? Mas, provavelmente, mais de um mês deve durar Então, pra não enjoar, eu vou revezando Mas esse aqui, eu senti esse cheirinho de calone Então, nessa fragrância, eu não compraria novamente Mas em várias outras que eu já comprei, sim Com certeza, um sabonete que eu gosto muito Lembrando que vocês encontram Bath & Bar Works, Victoria's Secret Abatim, L'Occitane Brasil Diversas marcas sensacionais Vocês encontram lá no site da Michelle E vocês podem usar o meu cupom TAMIRIS Pra ter 10% de desconto, tá? Então, esse aqui Só essa fragrância específica Que eu não compraria novamente Gente, finalizei com mais um do tônico A gente já fez o rebote Da linha Matte de Oboticário O meu cabelo é bem oleoso Só pra vocês terem uma noção Eu lavei o cabelo ontem Ontem, tá? Domingo, hoje é segunda Eu tô gravando esse vídeo E ele já tá bem oleosinho Porque eu tô aqui, né? Tipo, vou gravando o vídeo Acabo passando a mão no cabelo mesmo Às vezes cai uma franja que eu não gostei Vou lá e mexo, enfim Então, esse produto Eu uso ele pra que esse efeito Do cabelo oleoso Ele não chegue tão rápido, sabe? Então, em todas as lavagens Eu venho, aplico aqui na raiz Faço uma massagenzinha Depois seco normalmente Eu deixo ele secar natural Mas é um produto que consegue Dar uma segurada na oleosidade É claro que se eu ficar colocando a mão Se eu transpirar Meu cabelo vai ficar mais oleoso Ele não vai conseguir segurar tanto Mas se eu não passar esse produto aqui Por exemplo, ontem Lavei o cabelo de manhã No domingo Na hora do almoço, mais ou menos Tipo, se eu não passar esse produto No mesmo dia, à noite Ele já tá oleoso Entendeu? Mas passando ele Meu cabelo prolonga um pouquinho Essa sensação Esse visual de cabelo limpinho Meu cabelo não tá sujo Ele fica oleoso Porque é natural dele Mas é um produto sensacional O Boticário já falou Outras vezes Que ia tirar ele de linha E que bom que não saiu Ele continua na revista Então eu pra me proteger Eu fiz o estoque dele Por isso que ele sempre aparece aqui Nos vídeos de produtinhos acabados Gente, o batom que eu tô usando rapidinho Se eu deixar pro final Eu esqueço Eu saio dando tchau e sumo É o batom da Avon Power Stay Glitter Esse aqui é na cor Nude Pérola Vou até dar um zoom pra vocês Olha só que legal Agora ele não tá colando tanto Mas é aquele batom que você tem que passar Aí depois você espera ele secar E vai fazendo esse movimento com o lábio Pra daí ir ativando o glitter Tá? É um batom bem bonito E agora tá mais confortável pra falar Seguindo aqui Finalizei com esse esfoliante Da linha Sense PES Da Jequiti Tá misturado aí, ó Ele tem esse frasco assim Tem 75 gramas Eu recebi da Liliane Que era a nossa parceira Ela vendia Jequiti Ele esfolia e hidrata e suaviza É 3 em 1 Tem glicerina e vitamina E Gente, ele faz uma esfoliação Muito, muito, muito leve Muito discretinha Sabe? O cheiro dele é mais herbal E assim Tudo bem que eu não comprei Eu recebi Mas acho que eu não me interessaria Tanto assim usar novamente Por conta da esfoliação dele Ser bem mais levinha, sabe? Chama a erosão, né? Quando você vai comparar Um esfoliante com outro Geralmente a gente categoriza A erosão dele Se é mais leve Se é média Esse aqui é muito, muito, muito leve Então assim, pra quem gosta De esfoliação bem levinha Dá pra usar ele Eu já gosto de esfoliação Um pouquinho mais forte, sabe? Então é mais por esse motivo mesmo Pela erosão dele Mas é um produto legal Super prático E não tem base oleosa Isso pesa bastante pra mim Gente Praticamente finalizei Que eu tenho vários comentários Sobre esse produto Ele Eu peguei lá do banheiro agora Vai dar pra usar mais um pouquinho Olha, ele tá aqui Esse aqui é um cleansing oil Da Clean Clear Clean Clear Não sei se é assim que fala É um cleansing oil Ele tem 240 ml É um Essentials Foaming Facial Cleanser Pra pele sensível Perdão Ele aqui é na etapa 1 De limpeza Mas vamos lá, gente Quando eu fui pros Estados Unidos No ano passado Eu falei assim Ai, foi meio lardo Algumas coisas, roupa, sapato Eu levei muito Aí minha mala pesou E teve produto essencial Que eu não levei Então, por exemplo Eu falei assim Ah, quando eu chegar lá Eu compro um cleansing oil Da Biore Eu vou achar muitos Que nada Não encontrei cleansing oil Da Biore Que é o meu favorito Meu cleansing oil favorito Que remove a minha make Tira facinho assim A maquiagem A prova d'água E não Né? Tipo, todo tipo de make Ele sai facinho Mas daí Eu encontrei esse aqui Dessa marca Eu lembro que meu irmão Usava muito Que vendia essa marca Clean Clear Que no Brasil Há muitos anos atrás Minha irmã tinha uns kitzinhos Assim, sabe? Pra pele oleosa e tal Falei, deve ser bom Paguei um preço legal nele Não vou lembrar quanto Mas era bem legal E, gente Comprei, beleza O cheiro é meio ruim Não gostei muito do cheiro não É cheiro meio de química Sabe? O cheiro meio Nada Nada Assim O cheiro que Ficou esse cheiro E foi Acho que Não sei se colocaram a essência aqui Mas ok Então a fragrância não me agradou tanto O produto Ele tira a maquiagem Ele limpa bem a pele Só que em relação A maquiagem A prova d'água Ele não tira tanto Ou por exemplo Esse batom meu da Avon Que eu tô usando agora Ele não consegue tirar bem Sempre fica assim Meio borradinho Fica nos cantinhos Então é um produto Que não remove todo tipo de make Mas aquela make Mais dia a dia Ele tira bem assim Sabe? Não tinha muito do que reclamar Outro ponto positivo Pra mim A base dele Não é tão oleosa Quanto o Cleansing Oil Da Biore Porque o da Biore Lava o rosto ali Retiro Quando eu vou olhar pro piso Do meu banheiro Parece que eu usei óleo Seve Tá todo melecado já o chão Porque conforme Eu vou passando Vou passando Vou passando Vai caindo no chão Esse aqui Ele já não é tão gorduroso Então ele não deixou O meu banheiro gorduroso Isso pra mim é muito importante Mas o fato que assim Mais me chamou a atenção Nesse produto Foi a durabilidade Gente Eu tô usando isso aqui Desde novembro Desde novembro Eu tô gravando esse vídeo 20 de março É o dia de hoje Sério Ele durou muito Enquanto o da Biore Dura em média Pra mim Eu não lembro Mas eu colocaria Uns dois meses Aproximadamente Então o custo-benefício dele Foi muito, muito, muito melhor Não foi um produto tão caro Mas que durou aí Praticamente seis meses Tá? Então gostei bastante São só esses pontos Assim que eu Né? Tipo Não remover a maquiagem Prova d'água E não tira assim Batons com longa duração Sabe? Mas tirando isso Achei que foi bem legal Essa compra Bem econômico No começo Eu não compraria novamente Mas hoje Acho que eu compraria novamente Pelo custo-benefício dele Tá? É... Finalizei aqui Na verdade Eu finalizei com refil Mas o produto em si Tá lá no meu banheiro Que é um sabonete líquido Pra as mãos Na verdade Esse é quente Ou esse é pra as mãos Esse é pro corpo Mas eu coloco no meu frasco De sabonete Até postei Reels pra vocês Lá no meu Instagram Que é Arroba Tamires Underline Cosméticos E postei aqui Nos shorts Do YouTube Também Tá? Dá uma olhadinha Que eu posto shorts De vez em quando Esse aqui é o sabonete Pro corpo líquido De andiroba Bem gostoso Inclusive, gente Eu tinha deixado um tempão Ele virado de cabeça pra baixo Achei que tinha saído tudo Ó Mas agora que ele ficou de pé Olha o tanto que tem aqui Então eu vou Virar de novo Lá no frasco E deixar Até usar todo esse final Porque assim, né Gente, é produto E não quero desperdiçar Então eu tô mostrando pra vocês Mas depois eu já vou reutilizar Esse restinho que sobrou É um produto muito gostoso Né Ainda não acabou O que tá lá Que eu virei no frasco Mas compraria novamente Lava bem a mão Deixa a mão muito perfumada Tanto é que hoje cedo Né Foi lá no banheiro e tal Lavei minha mão com esse sabonete E eu não tinha passado o perfume ainda E eu tava assim Com aquele cheiro de Ecos Andiroba Na mão Cheiro gostoso E me deu vontade de passar A colônia do Ecos Andiroba Vim aqui e passei Então é aquele tipo de sabonete Que deixa a sua mão perfumada Lembra muito a fragrância De Bath & Body Works Que também mantém a mão perfumada Por alguns minutos Depois que você aplica Então compraria novamente Não só dessa fragrância Mas também de outras Porque é da mesma qualidade Aí se tratando de Natura Ecos Gente, lembrando Que vocês encontram a Natura No meu espaço digital Vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo E os meus cupons atuais De 15% são Tamayo 8 Tamayo 9 E Tamayo 10 Tá certo? Aproveitem Pra quem já tá cadastrado No espaço digital É só ir lá em Buscar consultor E procura por Tamires Camargo Ou Tamires Amaral Tudo bem? E gente, detalhe Às vezes se você Vamos supor Você acabou de fazer Uma compra comigo Às vezes a própria Natura Tira o meu espaço digital Lá do seu cadastro Sabe? Você fica sem consultor E daí o cupom Não vai funcionar Então às vezes Você tem que observar Pra ver se você realmente Tá no meu espaço digital Mesmo que às vezes sai Bom, finalizei aqui também Com sabonete líquido Do Kayak Urb Ele tava no meu A pronta entrega E tava vencendo Eu venci acho que agora Em maio Coloquei pra usar Finalizei rapidinho Não sei se eu compraria novamente Porque é um produto Um pouco mais leve Assim, a fragrância Fica mais na hora do banho Não é igual Linha Ecos Que permanece Um pouco aquela fragrância Ele é gostoso Mas eu compraria Se viesse bem baratinho Assim, sabe? Porque são 75ml E acabou bem rápido Finalizei aqui também Com mais um shampoo De linha Lumina Anti-Queda e Crescimento Esse meu frasco aqui Na verdade eu tô na dúvida agora Se eu já tinha mostrado O refil pra vocês Ai gente Quando eu uso o refil Eu fico na dúvida Se eu mostro o refil Ou se eu mostro quando acabou Então eu não sei Se eu já tinha mostrado o refil Se for, enfim Mas compraria novamente Com certeza Ele tá aí na linha Lumina Tá trocando de embalagem A gente tá nesse questionamento Sobre a fragrância E pelo que eu experimentei A amostra da linha nova Da reformulação E de embalagem Das novas embalagens Experimentei a amostra E pra mim Continua exatamente O mesmo cheiro Tá bom? Enfim Tá dividindo bastante opiniões Porque tem pessoas Que gostam muito De linha Lumina E já estavam até falando Que iam parar de usar Se mudasse a fragrância Porque gostam dos produtos E gostam das fragrâncias Tem pessoas Que estavam na esperança De trocar Pra conseguir usar o produto Porque não se agradavam Com a fragrância Mas pelo que eu vi A maioria manteve a fragrância Eu explico melhor Sobre isso No meu último open box Da Natura Do ciclo 9 Tá? Lá eu comprei alguns itens Então eu explico melhor Pra vocês Mas aqui sim Usaria novamente Mais linha Antiqueta e Crescimento Tô mostrando pra vocês O shampoo Mas durante o banho Lá no meu banheiro Também tem ainda A máscara Da linha Antiqueta e Crescimento E meu cabelo cresceu bem Porque eu fui Claro alternando Com outros produtos Mas eu cortei meu cabelo Em março Eu acho Ou fevereiro Ele tava bem mais curto E eu senti que ele foi crescendo E claro Foi com a ajuda também De produtos E linha Antiqueta e Crescimento Sempre dá um gásinho ali Não sinto muito A questão da queda De diminuição de queda Mas crescimento sim De shampoo Finalizei também Com esse potão aqui Esse frascão Da Bad Red Tige Da linha Recovery Esse aqui é um shampoo Gente Eu não fui procurar Saber a tradução Até comentei Num vídeo que eu gravei hoje Que as vezes A tradução Pé da letra Eu vou saber Mas as vezes A tradução É uma expressão Pra não falar bobeira Não falar errado aqui Deixa quieto Mas é um shampoo Que eu comprei A primeira vez Eu comprei a máscara dele E foi pela fragrância Tipo Sei lá Acho que eu tava lá no Paraguai Vi a máscara dele na oferta Gostei do cheiro Comprei Me apaixonei E depois fui comprar o shampoo Então não sei exatamente O foco dele Aqui é mais pra hidratação Então tá certo com o meu cabelo A fragrância é deliciosa É uma fragrância frutada Meio floralzinho Ao mesmo tempo É muito gostoso Gente Maravilhoso Gosto muito Mas eu acho que eu não compraria novamente Por conta do meu cabelo Como ele está atualmente Então por exemplo Esse shampoo é bom Pra limpar a raiz Né? Uma raiz No meu caso É uma raiz oleosa Mas ele também dá uma hidratada Nas luzes Então quando a minha raiz Tava com bastante luzes Ele funcionou perfeitamente bem Deu super certo Mas agora as minhas luzes Ó Elas já tão descendo Tá vendo? Começando aqui Então a minha raiz mesmo Ela tá praticamente sem luzes nenhuma Então ela fica mais oleosa Entendeu? Então esse shampoo Pra raiz totalmente oleosa Assim e sem luzes Eu acho que ele não funciona tão bem Eu acho que ele não limpa tanto quanto Porque ele tem uma função de hidratar Entendeu? Então se eu tivesse Resumindo Se a minha raiz estivesse com luzes Eu compraria novamente Então não vou dizer que eu nunca mais Vou fazer luzes Porque provavelmente em alguma hora Eu devo fazer Mas por enquanto Com a raiz sem luzes Eu não compraria Finalizei aqui Gente, como essa base Demorou pra acabar Mas ela rendia 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 Essa aqui É a base da Eudora Ó Da Eudora Glam Skin Control Gente, base maravilhosa Pra quem não sabe Eu sou uma das revendedoras Eudora Que faz parte do Squad Eu Amo Make Que é um grupo de meninas Que a gente recebe informações É novidades Às vezes produtos De Eudora E O Boticário E essa base Eu recebi deles Gravei conteúdo E a base Skin Control Ela é pra pele oleosa Tem ácido salicílico E chá verde E diz aqui Até 16 horas De controle de oleosidade Bom, vamos lá Minha pele Meu cabelo São muito oleosos Praticamente São raros os produtos Que conseguem controlar A oleosidade Da minha pele Esse produto aqui Se eu falar pra vocês Que ele controlou Nossa, mas tá Enroscando a língua hoje Se eu falar pra vocês Que ele controlou A oleosidade Não controlou muito Mas, né Eu tenho outras maneiras De controlar a oleosidade Enfim Mas em relação A base em si Ela é muito boa Ela deixa um vício Na pele Assim, apesar dela Ter um acabamento Um pouco mais seco Ela deixa a pele Com aspecto mais natural Se você quiser Uma cobertura mais alta Você aplica duas camadas E tá tudo bem Ela vai deixar Um acabamento bonito Ela é confortável Naquela base Que fica pegando Que fica Você fica sentindo a base Não, ela é super confortável Na pele Ela é gostosa E assim, gostei da cor Minha cor A10 Deu super certo Compraria novamente Mas só realmente Alinhando as minhas expectativas Eu sei que ela não Tipo assim Se eu passá-la de manhã Passar um pozinho ali Mais ou menos Ela vai deixar Minha pele oleosa Porque minha pele em si É muito oleosa Então a base Ela não aguenta Tá certo? Mas super recomendo De esmalte Na verdade Esse esmalte Acho que dá pra usar mais ainda Quando o meu esmalte Vai ficando grosso Gente Independente se é base Extra brilho Ou esmalte em si Eu acabo descartando Porque eu gosto de esmaltes Mais novinhos E eu não gosto De aplicar diluidor Eu sei que tem como Aplicar diluidor Tudo mais Mas é uma opção minha Não gosto de aplicar Tá certo? Mas eu finalizei aqui Porque já tava mais grossinho Pra mim tá grosso Eu não gosto Extra brilho da Impala Esse aqui é meu favorito Que é o verniz Extra brilho E essa aqui é uma base Mas essa aqui O que que acontece? Gente Eu achei que ela tava deixando A minha unha amarelada Tipo esmalte amarelado Mas aí eu fui descobrir Que não é ela É o remédio Que eu tô aplicando Nas unhas Aí eu acho que Eu vou até voltá-la pra lá Tô mostrando pra vocês Mas acho que dá pra usar Mais um pouquinho Porque ela não tá tão grossa Tá vendo? Essa aqui é a base Impala Base fortalecedora De tratamento Nossa eu super achei Que era culpa dela Aí eu peguei aqui agora E falei Nossa deixa eu voltar pra lá Acho que dá pra usar Mais um pouquinho Finalizei aqui Com o desodorante aerosol Do Florata Blue Gosto muito Amo os desodorantes aerosol De Oboticário Acho que eles super protegem Eles tem cápsulas de Cápsulas que prolongam A fragrância E super concordo Eu aplico ele Eu me sinto perfumada Protegida E ao mesmo tempo Me sinto Com aquela sensação Assim tipo Que eu passei desodorante Quase agora Porque eu sinto Essa perfumação Finalizei aqui Com o hidratante Do Glamour Tradicional Nossa super compraria Acho que eu nem falei né O que eu mostrei agora O extra brilho Compraria Base compraria Aerosol Super compraria Esse hidratante Do Glamour Também compraria Só daria um tempinho Porque eu estou com Muitos hidratantes né Pra quem viu Meus shorts aí Que eu passei Nos últimos dias Viu que a minha gaveta Está pedindo socorro Não aguenta mais Gente Hidratante do Glamour Maravilhoso Muito versátil Pra você que procura Um hidratante aí Fácil de combinar Recomendo demais O Glamour Sem falar que a textura Desses hidratantes De Oboticário É espetacular Espalha rápido Seca rápido E não está boa Finalizei aqui Com creme Pra área dos olhos É isso mesmo Pra contorno dos olhos Da Estiderm Paris Lift e Repair Esse aqui eu ganhei Alguma compra Que eu fiz Acho que na Sephora Não comprei Nem faço ideia De valor Mas está escrito aqui Deve ser importado Então talvez Seja um valor bem alto Funcionou pra minha pele Gostei Deixou a área dos olhos Assim Bem hidratada Não me deu alergia Porque é uma área Que às vezes Costuma dar alergia Em mim Então não sei Se eu compraria Porque eu não faço Ideia do valor dele Aproveitando o zoom Finalizei aqui Com o sabonete Da Avatin De carambola Que eu recebi Da Michelle A Michelle Que eu citei Lá no começo Do vídeo Maravilhoso Esse sabonete E a fragrância Em si De carambola Bem gostoso Ele é pequenininho Então você pode Levar em viagem Deixar na bolsa E ele Você consegue Comprar num kit De carambola Pra quem quiser Saber mais Sobre esse kit Tem um vídeo É vídeo recebido Ai o último vídeo De recebido Da Michelle Que eu postei Eu não lembro O título dele Tá Mas vai tá lá Alguma coisa De Avatin Ou logo Vocês encontram Pra saber mais Sobre o kit Kit completo Finalizei aqui Com o meu último Sabonete Soul De Natura Linha Soul Infelizmente Tá sendo descontinuada Às vezes Vocês encontram Produtos na revista Às vezes Encontra no site Mas é uma linha Que infelizmente Tá sendo descontinuada Então não tem como Eu comprar Mas é um cheirinho Bem característico Bem gostoso De Soul Deixa eu ver O que mais Que tem pequenininho Aqui Ah finalizei Esse aqui é um hidratante Que eu fiz Eu fiz pro Dia das Mulheres Do ano passado Eu comprei essas bisnaguinhas Aqui tem 20ml E coloquei hidratante E aqui tinha o hidratante Da Quintes Berenice Daquela lixia Ai que delícia Acabou o meu de lixia Ai que delícia Amei 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 esse hidratante Então compraria novamente O hidratante de lixia Mas esse aqui Era a minha versão De levar em viagem Então finalizei Finalizei aqui Com um pacotinho De lenço Mamãe bebê Gosto desse Com fragrância Compraria novamente Esse aqui é o papai bebê Eu compro sempre Que tá mais barato Eu lembro que ano passado Eu comprei esse aqui No meu espaço digital Eram três pacotes Eram três pacotes E a validade De algum deles Veio meio próxima Mas os outros não Esse aqui era pra 4 de 2025 Então Nossa tava muito barato Gente de verdade Não sei nem porque Que a Natura colocou tão barato Que eu achei que ia vir Uma validade assim Muito próxima Pra todos Mas não Usei aqui Uma máscara pro rosto Uma máscara facial Esse aqui eu comprei Acho que no Paraguai No ano passado É uma máscara facial De Sei lá O que que é isso aqui Ah de cereja Tá Gente essas máscaras É mais assim Ah eu vou fazer um skin care Vou cuidar de mim Resultado Não percebo Acho que se eu passar um hidratante Às vezes fica mais Então assim Acho que eu não compraria novamente Mas não me julguem Se eu comprar Porque às vezes Eu acho bonitinha a embalagem Às vezes tá num preço legal Buzinaram ali Achei que é Me chamou atenção Às vezes tá num preço legal Às vezes eu acho A embalagem bonitinha Enfim É mais uma questão assim De skin care Mas se eu falar Que super hidratou minha pele Não achei tá Não é uma coisa Que eu perceba tanto Gente Essa caixa de sabonete aqui Meu Deus do céu Que delícia Esse sabonete Ele também tava Com vencimento agora Pra maio Aí eu peguei do meu estoque Peguei do meu pronta entrega Porque eu me falei Às vezes eu paguei caro No produto Mas não vendeu gente E às vezes Compensa eu pegar pra mim E usufruir do produto Do que vender Mais barato do que eu paguei E ter prejuízo Entendeu? Então esse sabonete O do Kayak Urb líquido Foi a mesma questão Peguei pra mim Porque valia mais a pena Esse é um trio de sabonetes Do Nativa Spa Ameixa Esse aqui é o sortido Então tem o ameixa tradicional Ameixa negra E o flor de ameixa Gente Você já usou sabonete Da Nativa Spa O líquido também Mas o em barra Meu Deus do céu É muito perfumado Mas muito Absurdamente perfumado Hidrata sua pele Faz uma espuma gostosa É gostoso mesmo de usar E a hora que você abre A porta do banheiro Que você saiu Gente Fica perfumando a casa inteira Que pelo menos Eu moro em apartamento Então fica assim Aquela neva De cheiro De Nativa Spa Ameixa Por boa parte Ali do apartamento Esses dias Eu tinha esquecido Eu abro a caixinha De sabonete E distribuo os sabonetes Na gaveta Daí Eu fui tomar banho Acabou o sabonete Eu vou lá E pego um sabonete novo Esses dias Acabou o sabonete com o Denis Ele abriu um sabonete novo E eu não tinha Não tinha visto ainda Que ele tinha aberto O de ameixa Porque eu peguei esses três E soltei na gaveta Na hora que ele abriu a porta Eu falei assim Nossa que cheiro gostoso Sabe quando você não tá esperando Nossa que cheiro bom Nossa Será que Será que eu passei perfume Desse cheiro Sabe Tipo Tava distraída Daí que eu fui ver Ele tinha aberto o sabonete de ameixa E usou Gente Perfuma demais De verdade Se vocês puderem Conheçam Experimentem esses sabonetes De Nativa Spa Seja a caixinha com unidade Com duas Ou com três Acho que vale a pena Você experimentar Tá É como se fosse assim Uma experiência mesmo Usar esse sabonete Finalizei aqui Eu estou triste Porque eu finalizei Porque tá esgotado Não consigo mais comprar Nem as gotinhas secantes De esmalte Nem de aboticário Nem de eodora Não sei se vai ser Um produto descontinuado Tá Mas gente Amo essa gotinha Não que assim Ai Passei a gotinha Tá dizendo que seca em 60 segundos Fui lá e fui dormir Deitei em cima da mão Aqui ó Sabe Tipo esmagando o esmalte Tá seco Não Não é pra isso Não é pra tanto também Mas ele dá aquela Quase vazou o produto aqui Ele dá aquela secagem Legal assim Pra não gorudar a poeira Pra não afundar na unha Mas dá uma secagem Legalzinha ali Sabe Gente Finalizei com esse aromatizador Que é um difusor de ambiente Dessa marca Tropical Aromas Eu ganhei de presente Gente O cheiro até que é gostoso É meio talcado Meio floral Mas não cheira quase nada Então não Eu ganhei de presente Mas eu não compraria Tá Difusor pra mim Um que eu fiquei muito apaixonada Que super funcionou Foi o de Aboticário Da linha Casa 214 Que tem resenha aqui no canal Mas esse aí Infelizmente não funcionou Deixei ali mesmo pra finalizar Vamos lá Gente Esse esmalte aqui Eu vou ser obrigada a jogar fora Porque se eu abrir E inspirar esse cheiro aqui Capaz De eu passar mal Ó Esse aqui foi o meu esmalte Minha referência de esmalte flocado Mais lindo da vida Que era da Impala Vou até Vou tirar uma foto Peraí Pronto Eu tirei uma foto Porque eu não quero esquecer dele nunca mais Mas ele estragou totalmente É claro que eu já não usava ele Fazem muitos anos Ele tá vencidíssimo Como vocês podem ver Mas sei lá Deu uma estragada boa aqui na fórmula Então eu vou jogar fora Pra não Sei lá Sei lá Esse aqui é da coleção Novo 70 Love Story Que é o esmalte flocado E é o esmalte flocado mais lindo Que eu já usei na minha vida E custava menos de 4 reais Meu sonho é a Impala Voltar a trazer esse esmalte E hoje Graças a Deus Conheci marcas de esmalte Que trabalham com esmaltes flocados A Penelo Pilusa É uma delas Mas assim gente O esmalte lá Quanto que eu paguei? Tipo assim Uns 40 reais o esmalte É um flocado bem bonito Quase nesse tipo aí É um flocado bem bonito mesmo Mas custa muito caro Porque hoje é um esmalte artesanal Tá? Mas meu sonho é a Impala Trazer esse esmalte flocado de novo Bom gente Finalizei aqui Ah ele tem um deparo Que bonito Isso aqui é uma caixinha de sabonete Do Cuide-se Bem Feira Vem um sabonete de tangerina Um de coco Melancia E maçã verde Falta um Acho que só pra eu abrir Gostoso Esse aqui eu ganhei Porque eu participei de uma ação Lá na aba comunidades Do aplicativo do Boticário Sabe? O aplicativo de revendedor Tem uma aba chamada comunidade E teve um desafio lá Que eu participei E eu ganhei Foi uma das pessoas que ganhou E eles nos presentearam Com dois produtos Um deles foi Essa caixa de sabonete Então não comprei Aqui é o sabonete de coco Achei bem simples O de tangerina gostei Dá pra você sentir Bastante cheirinho da tangerina O de melancia É uma delícia Inclusive Não cheguei nem perto Da colônia Dos lançamentos de Egeo melancia Entrou lá no site Coloquei link pra vocês No meu Instagram E daí até teve gente Que falou assim Tamires, quando eu fui ver Seu store já tava esgotado Então não sei se eu vou Ter acesso A colônia de melancia Mas elas tão bem faladas Bem famosas, né? Finalizei aqui Só pra trazer mesmo Em relação a marca Gosto muito de bucha vegetal Pra tomar banho Mostrei pra vocês Num vídeo de comprinhas Aqui no centro de Itaubaté Gosto dessa bucha vegetal Aqui dessa marca De casa Muito boa Dura um tempinho legal Aí ela fica assim Se desmanchando Apesar que acho que Não tem muito segredo, né? É um produto natural Então não muda muito Finalizei com mais Uma geleia de banho Da Natura Humor Offline Gosto muito desse produto Tem umas bolinhas assim Que tem uma explosão De cheiro maravilhoso Gosto muito mesmo Ele tem bolinhas douradas Então vocês encontram Lá no meu espaço digital Tem cheirinho de lavanda Que é uma delícia Tá quase acabando Vamos lá Finalizei aqui, ó Deixa eu pegar todos Ah, já peguei todos, ó Que eu havia comentado com vocês Usei os sachês de linha Lumina Nas novas embalagens Então esse aqui É o hidratação e proteção Antipoluição A fragrância Tá bem característica De Lumina ainda Bem herbal Certo? E esse aqui, ó Que eu falei no comecinho do vídeo, né? O antiqueda e crescimento Que é esse aqui, ó Tá vendo? Esse aqui é o antigo Esse aqui é o antiqueda e crescimento Tipo na versão nova Mas pra mim, gente Eles permaneceram Com a mesma fragrância Exatamente igual Tava, tipo, no banheiro mesmo Comparando um com o outro Achei a mesma fragrância Não senti, assim, que mudou muito Finalizei com mais um corretivo verde De quem disse Berenice Eu amo esse corretivo Gente, olha isso aqui Acabou, acabou totalmente E minha pele, ela é acneica Finalizei aqui com mais uma esponja De Mari Saad Não dá mais pra usar Porque ela estourou Ela rasgou Não compraria novamente Porque o Boticário veio e lançou A esponja de Make B Aquela esponja pretinha Sensacional E antes eu amava Da Mari Saad Continuo gostando Mas a de Make B Eu ainda acho que Ela é tão boa quanto Sabe? Finalizei aqui com um shampoo De amostra de hotel Shampoo José Eber Enfim Gente Não comprei E não compraria também Se eu visse pra comprar Não achei Que deu muita diferença Praticamente finalizei aqui Não consigo usar até o final Um pó compacto de faces A minha cor é claro 20 Não consigo usar esse final aqui Quando eu taco o pincel Quando eu forço o pincel aqui Ele vai despedaçando Então não consegui usar Mas eu vou guardar o frasco Na embalagem Porque a gente consegue Colocar o refil E pra finalizar aqui Esse vídeo de produtinhos acabados Deixa eu ver se é o último É, se é o último produto Desodorante aerosol Lili de Oboticário Maravilhoso Super compraria novamente É um desodorante muito bom Uma fragrância que eu amo E super protege Tá bom? Gente, é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Me contem aqui Se vocês acabaram com algum produto Igual a esse Que eu mostrei Tá certo? Se você gostou Deixe o seu like Se inscreve aqui no canal O link pra compra online De Natura O Boticário Dora Beth Maruworks Com a Michelle E vocês encontram aqui Na descrição do vídeo Tá bom? Até o próximo vídeo Beijo Tchau, tchau Tchau